Olá, muito boa noite a todos, desde quem nos chega no Brasil, no início de noite e já de madrugada em Portugal, bem-vindos ao evento 24 horas de passe, isto já é a penúltima sessão, ainda vamos ter mais uma a seguir e vamos dar como terminado o evento. Obrigado a todos os que estão a assistir neste momento e ao Edvald, que é quem vai dar esta sessão sobre uma nova feature que existe no Ciclo Server 2014, devido ao Delay Durability. Esta edição que se está a realizar neste momento, as 24 horas de passe, é a terceira e é um evento totalmente gratuito e dado na nossa língua materna, o português. Este evento é oferecido pela Passe, é uma organização independente, sem fins lucrativos e dirigida para todos nós, a comunidade, e já conta com mais de 100 mil membros. Podem-nos seguir tanto na conta do Twitter como no hashtag, que podem encontrar no vosso ecrã, e cadastrem-se se ainda não o fizeram no site do ciclo-passe.org, devido a ser uma enorme fonte de conhecimento, desde training, vídeos, etc, etc, e também acompanhamento de algumas notícias do mundo do SQL Server. Desde já quero agradecer aos nossos patrocinadores, que vai haver um sorteio, mais daqui a pouco, em relação ao pessoal que participou e ao público nos workshops. Devemos agradecer a InfraGisics, a Apple Put All Site, a NGR Solutions, a Apex SQL e ao Edwin Sarmento por nos suportarem com uma série de prémios, que são bastante interessantes e de grande valor, que irão todos revertir para o público. Falando dos próximos eventos, vamos já ter um deste sábado há uma semana, no Porto, vai ser o primeiro ciclo Saturday no Porto, cá em Portugal, vai ser no dia 18 de Outubro, só de relembrar para quem quiser se inscrever, inscreva-se o mais rápido possível, porque já estão mesmo disponíveis muito poucas inscrições, por isso ainda não fizeram a vossa inscrição e querem se inscrever, façam-se o mais rápido possível. Também, posso dizer que se quiserem aprender sobre análise e serviços, como começar a construir um projeto de análise e serviços, vai haver um workshop bastante interessante, dois dias antes, no dia 16, com o Regis Bacaro, e no dia 17, o Fabiana Mourinho vai dar um deep dive sobre Query Optimizer, em termos de... em maps internal, e vai ser com certeza dois workshops bastante interessantes para depois juntar ao evento, que vai ocorrer no Porto, no dia 18, no sábado. Em relação ao Brasil, o próximo evento a ocorrer vai ser no dia 25 de Outubro, vai ser no Rio de Janeiro, vai inclusivamente também haver um workshop de In Memory ao LTP, com o Murilo Miranda e com o Pedro Correia, por isso, se estiverem interessados, vão a cada um dos sites que têm no próprio site da PAS ou em SQLSaturday.com, e basta checarem pela edição 341 ou 329, que irão encontrar todos os detalhes. Sem mais demoras, como já vos disse, vamos ter agora o prazer de ouvir o Edvaldo falar sobre uma nova feature, chamada Delay Durability, que foi lançada com a versão do SQL Server 2014, por isso, Edvaldo vou-te dar o controle, ok? Ok, muito obrigado, André. Pessoal, muito boa noite, agradeço pela presença de todos aí. A gente vai falar aqui hoje de uma feature, de certa forma, muito interessante e perigosa, que foi lançada no SQL Server 2014. A gente vai explicar aí no decorrer da palestra, da apresentação, por que que ela é interessante, por que que ela é perigosa, e mostrar algumas demonstrações, o quão poderosa essa feature pode ser. Por estarmos falando apenas de uma feature, talvez a palestra fique um pouco menor do que o normal, mas a gente vai ter bastante tempo aí durante, até mesmo depois, se vocês quiserem fazer perguntas ou alguma consideração, fiquem à vontade. O André vai repassar aí para a gente. Bom, um pouco sobre mim, eu atuo como DBA em Brasília, trabalho com a SQL Server há cerca de oito anos, única e exclusivamente com a SQL Server, já tive em algumas multinacionais, trabalho bastante com alta disponibilidade, estive um tempo como engenheiro de suporte na Microsoft, obviamente com a SQL Server, e trabalho bastante com bintes críticos, e atualmente eu trabalho em uma instituição financeira em Brasília, na capital do Brasil. Tem algumas certificações aí desde a versão 2005 do SQL Server, e se quiser entrar em contato comigo, eu escrevo esporadicamente, preciso de uma maior frequência, no meu blog, que é o edivaldocastro.com, estou no Twitter, arroba edivaldocastro02, e tem uma página no Facebook, edivaldocastro. Fiquem à vontade aí para mandar tweet, comentário no blog, ou alguma coisa na página também. Eu não coloquei meu e-mail aí, porque eu acho que essas formas de contato talvez sejam um pouco melhores, você abrange um pouco mais. Se alguém quiser, por qualquer motivo que seja, mandar algum e-mail, alguma coisa em particular, pode mandar um tweet aí, que eu respondo. Bom, nessa agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho aí, tudo relacionado à transação atrasada, ou Delay de Transaction Durability, que é uma nova feature que foi lançada no SQL Server 2014. E vamos começar explicando o que é uma transação, como funciona, para que serve. As propriedades ACID ou ACID, que consistem em garantir quatro propriedades básicas para qualquer SGBD, que mantenha os seus dados seguros, consistentes, e assim sucessivamente. Vamos falar um pouquinho do UOL, o famoso Write-Ahead Login, que é o que o SQL Server usa para manter a consistência dos seus dados. E aí vamos partir já para a parte do Delay de Durability. Os tipos de transações, que são dois, o Fully Durable e o Delay de Durable, os cenários de utilização dessa feature, como é que a gente configura e habilita, quais são as possibilidades de habilitação dessa feature, a interoperabilidade com outras features da SQL Server. Isso é um grande problema, que a Microsoft às vezes lança uma feature super potente, muito interessante, mas às vezes existem alguns empecilhos para se usar, por conta de outras features já existentes no produto. Vamos bater um papo sobre os benefícios que você tem, e os cuidados que deve-se ter, a utilizar essa feature, habilitar no seu banco, e fazer algumas demonstrações interessantes, que vai dar para entender melhor um pouquinho. O que é uma transação? O banco de dados, o sistema gerenciador, que é o SQL Server, Oracle, DB2, etc., eles trabalham com o conceito de transação. Transação, basicamente, é uma sequência de tarefas e operações que são executadas em conjunto, ou seja, uma ou mais operações, tem início, execuções, e fim. Elas têm que manter as quatro propriedades ACID, que a gente vai falar em seguida, para ser considerada, para ser completada essa transação, vamos por assim dizer. Então, você pode ter uma transação, por exemplo, sacar dinheiro. Então, você inicia a transação, insere o seu cartão no caixa eletrônico, pega o dinheiro, guarda o dinheiro, terminou a transação. Então, são várias etapas que são executadas para que se complete uma única transação. Assim, pode ser também no SQL Server. Uma ou mais etapas para se executar uma transação. Por exemplo, quando você dá um Begin Transaction, você está iniciando uma transação que vai terminar com um commit ou ser desfeita pelo rollback. As propriedades ACID, são as quatro propriedades para se garantir que o SGBD vá tratar e concluir ou não essa sua transação. A propriedade A é de atomicidade, ou seja, faça tudo ou não faça nada. Se você começou uma transação, você não pode parar pela metade do caminho. Você tem que concluir a sua transação ou desfazê-la para o momento que você estava antes de fazer essa transação. No exemplo do SAC do caixa eletrônico, você insere o seu cartão na máquina, a máquina faz o débito na sua conta e se o dinheiro não for entregue para você, ela tem que desfazer esse débito. Então, ou faça tudo ou não faça nada. O C, que é de consistência, indica que a qualquer momento que você submeter uma consulta à sua base de dados, um SELECT, você tem que receber seus dados em um modo consistente. O que seria isso? esse exemplo da atomicidade, por exemplo, a consistência garante que você não vá mandar um SELECT e no meio de uma transação você vai retornar os dados como se, por exemplo, você estivesse, a transação do seu saque de dinheiro no caixa eletrônico estivesse pela metade. A sua transação vai ser tudo ou nada e a consistência vai garantir que você ou selecione os dados antes desse saque acontecer ou depois que ele tenha acontecido por completo. Temos aí o isolamento, que é o I da sigla. Ele garante que as transações são isoladas e não se enxergam, não interferem entre si. Podem haver bloqueios, por exemplo, se alguma transação depende de outra, ela vai ficar bloqueada ou não até essa transação terminar, mas de maneira alguma as transações vão se enxergar para, porque isso poderia causar um problema de consistência na sua base de dados. você está fazendo uma operação e no meio dela um update em uma tabela, por exemplo, em um registro, no nome de um funcionário, por exemplo, e no meio dela vem uma outra transação e consultar o nome do funcionário que você alterou, desde que o modo de isolamento do SQL, esse é um outro assunto, mas esteja configurado corretamente, a sua consulta vai aguardar até que as transações de alteração ou de update seja completada. E por fim, a nossa durabilidade que é o que a gente vai tratar aqui hoje, e com a nova feature ela postega a escrita do SQL Server no log que é o que garante a durabilidade e basicamente a durabilidade diz que uma vez comitada as suas transações tem que ser capaz de ser recuperadas, ou seja, elas tem que ser persistidas em uma mídia removível, desculpa, recuperada. Por exemplo, após submeter o comit da sua transação, após submeter o comit da sua transação, o seu servidor pode dar um crash, acabar a energia, seu servidor desligar e quando você recuperar o seu serviço, você tem que ser capaz, o SQL Server tem que ser capaz de te entregar a transação no momento em que ela estava após o seu comit. ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Podemos prosseguir. Se tiverem, só falar com o André e ele me interrompe e a gente discute aí durante a apresentação mesmo. agora ainda não existe e com isso, para garantir a durabilidade, existe um protocolo que é utilizado pelo SQL Server chamado wall ou write ahead log. Isso quer dizer que toda transação quando recebe quando recebe o comit ela tem que estar persistida no log. Mas pode ser que uma transação por exemplo seja maior do que o espaço reservado no buffer para utilização dessas transações. A gente já fala um pouquinho mais disso, mas nessa forma o SQL Server vai escrever em disco antes mesmo do seu comit. Mas de uma forma básica, você manda uma transação, o SQL Server vai executando os passos da sua transação. Imagine que você faça um insert em uma tabela, o select em outra, o delete em outra, o SQL Server vai executando e uma vez que você mandou o comit, a sua aplicação vai esperar até que essas suas transações sejam persistidas no log que é o arquivo LDE sejam persistidas no log para possibilitar a recuperação quando o seu servidor cair ou tiver algum problema que precisar desfazer essas transações. Partindo aí para a durabilidade da nova feature Delayed Transaction Durability, a gente tem dois tipos de transações que são a Fully Durable e a Delayed Durable. Então, o que são as transações Fully Durable? É o comportamento padrão do SQL Server, ou seja, ela tem que durar eternamente, suponhamos. Quando você submete o commit, ele acontece de forma 5, não vamos dizer, para o lado da aplicação, a aplicação fica esperando e fica aí esperando o SQL Server escrever a sua transação no disco e somente após isso ela recebe o OK. Pode continuar que eu já fiz a sua transação. Com isso, a gente pode afirmar que o SQL Server vai performar de acordo com a sua capacidade do seu disco onde está o log de transações. O log é um arquivo, uma área muito importante porque é dele que você vai recuperar de um desastre, por exemplo, mas ele também tem que ter uma escrita rápida porque no modo convencional até o SQL Server 2012, você obrigatoriamente todas as suas transações tinham que esperar essa escrita em disco. Então, se você mandou um insert na sua base de dados, seja via Management Studio ou qualquer aplicação, uma aplicação que toque o seu banco de dados, você só vai receber aquele que a sua transação foi completada com sucesso após a escrita dessa transação no seu arquivo de log. Então, tem um outro detalhe que essas transações podem acontecer em base de dados que estejam habilitados o delay de durability. Então, essa é uma transação, por exemplo, que qualquer transação desse tipo vai forçar um flush do seu log buffer. A gente vai falar um pouquinho do log buffer, mas basicamente cada base de dados tem um ou mais log buffers fazendo todas as transações do log. Por exemplo, se você manda um insert, vamos dar o exemplo do nosso saque no caixa eletrônico, você começou a sua transação, inseriu o seu cartão, selecionou a opção para fazer o saque, cada uma dessas entradas é uma entrada lá no log buffer e ele vai armazenando. Quando você termina a sua transação, ele faz, independente de a sua transação ter enchido ou não o log buffer, o SQL Server faz o commit, ou seja, a sua aplicação vai ficar esperando, o SQL Server vai lá no disco, escreve essa transação em uma mídia durável e vai responder o ok para a sua aplicação. Nesse caso seria o seu saque completado com sucesso. Vamos fazer aqui uma exemplificação bem rápida. A gente tem aqui Bom, a gente tem aqui a aplicação uma transação supostamente sendo enviada dessa aplicação e essa transação 1 vamos dizer que ela tem 15 KB de tamanho. No SQL Server cada log, cada buffer, cada base tem um log buffer ou mais e cada um desses log buffers tem um tamanho de 60K. E aqui embaixo a gente tem a demonstração do log de transações que é o nosso arquivo LDF que fica lá no disco etc. Então uma vez que a aplicação iniciou a transação esse begin transaction vai para o log buffer e ela vai sendo armazenada. Então imagina que você vai fazer um insert na tabela 1 vai lá fazer um delete da tabela 2 e aí você está aguardando tomou clicou no botão salvar. Isso significa que a aplicação está mandando um commit para a SQL Server. Qual o comportamento padrão atualmente até na versão 2012 2012 na versão 2012 do SQL Esse commit vai fazer com que o log buffer sofra um flush e essa sua transação vai ser persistida em disco. O log manager por sua vez uma vez que a transação foi persistida no disco ele vai receber o ok e vai dar o ok para a aplicação. Essa transação está completada com sucesso é o que a gente recebe lá no management studio ou qualquer outra aplicação. Agora vamos fazer um exemplo que uma transação pode ficar rodando por exemplo você dá um begin para processar folha de pagamento que vai demorar duas horas ou uma hora e a sua transação pode ter mais do que 60k que é o tamanho do log buffer quando isso acontece da mesma forma anterior a aplicação vai mandar o begin transaction e vai começar a executar a sua transação vai fazer o insert o delete mas vai chegar o momento que não há mais espaço no log buffer para essa transação isso é um dos casos que forçam um flush do log buffer então a gente tem uma transação que não foi completada porém essa transação encheu seu log buffer o que vai acontecer vai acontecer um flush do seu log do log buffer que vai ser escrito no disco e a transação vai continuar de onde parou então se você tem transações longas e discos lentos isso pode ser uma grande causa de lentidão para a sua aplicação para a resposta da aplicação então da mesma forma quando você submete o commit o restante da sua transação que ainda não foi persistido ele vai ser escrito em disco o log manager ter concluído a transação de escrita no seu disco vai receber um ok e vai dar um ok para a sua aplicação e aí chegamos na nossa querida delay de durable transactions o que é isso o SQL Server para reduzir esse problema da espera do disco se você tem disco lento por exemplo e isso pode ser um problema quando você tem gargalo na escrita do seu disco de log isso você pode verificar via dmv expertmon e etc mas dessa forma o commit ele é realizado de forma assíncrona ou seja a aplicação submeteu um commit todas as transações mas no momento que ela submete o commit ela vai esperar que o arquivo que a sua transação seja escrita no disco imediatamente o SQL Server já vai dar um ok e a transação vai seguir abrindo e continuar trabalhando quais as situações que podem forçar o o flush do log buffer quando está com delay de durabilidade como eu disse ele acontece de forma assíncrona o SQL Server vai mandar um ok para a aplicação e também não vai ficar esperando mas ele vai fazer esse flush para o disco então quando o log buffer enche o 60k com a demonstração que a gente fez agora há pouco qualquer transação fully durable na base se você tem 5 transações de 5kbytes você vai ter um total de 25 transações delayed durable se você manda uma transação que ela é fully durable ou seja você força ela a ser escrita no disco todo o flush do log buffer vai ser completo ele não vai fazer o flush só da sua transação que é perdão ele não vai fazer o flush só da sua transação que é delayed durable fully durable ele vai fazer o flush de toda a sua transação e também tem a sp flush log que a qualquer momento que ela é executada seja pela aplicação ou pelo management studio por exemplo o sql vai pegar o buffer daquele banco os log buffers ou os log buffers e vai fazer flush pro disco da mesma forma a gente tem aqui uma pequena demonstração onde nesse caso a gente está tratando já com uma transação delayed durable ou seja atrás escrito no log não precisa ser sincrono ele vai escrever assincronamente então comecei a minha transação eu vou começar a utilizar o meu log buffer inseri na tabela 1 fiz um delete na tabela 2 a minha aplicação agora o usuário clicou no botão salvar a minha aplicação mandou o commit só que nesse caso ela não vai escrever no disco imediatamente de forma assíncrona na aplicação vai receber o ok do log manager e aí existem as situações que podem fazer com que esse log seja escrito no disco como eu disse ele não vai ficar esperando ele mandou a aplicação mandou o ok para a aplicação ele já vai escrever no disco mas se durante esse tempo também acontecer algum dos eventos que eu vou citar agora esses eventos também fazem o flush do log buffer que o log buffer fica cheio ou seja tantas transações forem executadas que não tiver que tiver um tamanho maior do que 60kb ele vai fazer o flush dessas transações pela metade qualquer transação full do Rable como eu disse agora há pouco ou a execução do SP flush log feito isso o SQL Server da mesma forma vai persistir esse log buffer no disco existe uma situação perigosa quando você está usando o delay de durability que é você pode perder dados porque pode como o SQL Server ele vai escrever de forma assíncrona no seu disco é pouco provável que você vá perder muitos dados mas se durante esse tempo que a aplicação recebeu o ok do commit acontecer qualquer problema e a sua qualquer problema antes do commit e antes da execução imagine que não rodou não encheu o seu log o seu log buffer não ficou cheio não houve nenhuma transação full do Rable executada na base e não houve a submissão a execução da SP flush log a sua transação ainda está lá no log buffer e a aplicação já recebeu o ok nesse caso se houver um crash da base ou do disco do log de transações ou acabar a energia qualquer coisa que deixar a sua transação o seu servidor ou o seu banco de dados indisponível o que que a gente tem que fazer não há o que fazer nesse caso é chorar porque você perdeu aquelas inalações que estavam no log buffer sem ter sido feito o commit então esse é o ponto perigoso do delay de transação dourability você pode perder dados quer dizer que vai perder pode ser que não se aconteceu o crash do seu servidor um shutdown inesperado ou qualquer coisa do tipo e o seu log buffer estiver tudo persistido no LBF você não vai perder nada como é muito rápida essa persistência ela só não é síncrona é bem provável que se você perder vai ser muito pouco mas aí vai de negócio para negócio você não pode habilitar isso por exemplo numa base principal de uma instituição financeira ou de um dólar quais são os cenários de utilização onde eu devo cogitar habilitar habilitar o delay de durability quando eu tenho contenção o que seria contenção pelo fato de o SQL Server reduzir o tempo do commit os logs são liberados muito mais rápido imagina que eu tenho uma tabela onde eu coloco um log exclusivo na tabela ou no registro e mando uma transação se a minha transação tem que esperar escrita no disco que é a parte mais custosa do SQL Server mais demorada vamos assim dizer se entrar uma outra transação de select ou de update eu vou ter que ficar esperando essa minha transação de escrita terminar se eu habilito o delay de transaction durability uma vez que eu submeti o meu commit eu já vou receber um retorno muito mais rápido e consequentemente liberar o log desse objeto ou desse registro mais rapidamente e isso resulta num maior que o pulpo ou seja você consegue dar uma maior vazão se você encargá-lo na escrita do log de transações como eu já falei aqui toda toda operação que é executada no modo convencional sem delay de durability ela é escrita no modo qualquer insert delete update que você faz ele escreve no disco do log de transações então se você tem uma alta latência nesse disco seja por disco lento seja por problemas ou por concorrência descrito nesse disco por exemplo habilitando o delay de durability você vai dar uma maior vazão também para essas aplicações o cenário mais importante você tem que ser tolerante a perda de dados não é prudente você habilitar o delay de durability mesmo com a baixa possibilidade de você perder muitos dados mas é possível que você perca dados então fazendo isso você está falando o seguinte eu posso perder dados essa minha base se eu perder 5, 10, 2 1 registro não tem problema eu consigo refazer isso depois é uma base de stage ou qualquer coisa do tipo então eu vou habilitar e eu vou ter uma percepção de que eu vou ter um throughput maior e as coisas vão andar de uma forma mais rápida você tem grande quantidade de transações com pequeno tamanho por que pequeno tamanho? se o seu ambiente é de o que chamamos de long running transactions ou seja se as suas transações são muito demoradas não vai fazer tanto efeito porque o delay de durability ele é para dar vazão então se a sua transação vai encher o log buffer da base uma ou duas ou várias vezes você não vai fazer o flush o flush do delay ele é executado quando você submete o commit mas o seu commit vai demorar tanto que ele vai ter que escrever em disco pelo fato da sua transação ultrapassar o tamanho de 60kb e um cenário ideal são os in memory o LTP ou o hackathon que são nas procedures nativamente que são compiladas nativamente aí coloquei um exemplo básico de como é que você faz mas como essas procedures basicamente elas trabalham em memória se você habilita o delay de durability essa vazão vai ser muito mais rápida como é que eu faço para configurar e habilitar o delay de transaction do durability existem duas formas dois modos na verdade uma mas elas se conversam vamos sim dizer o padrão ele vem desabilitado mesmo na versão 2014 do SQL Server o padrão é disabled todas as transações tem o comportamento de escrever bem antes do boot e você tem que aguardar isso e para fazer essa habilitação você vai dar um alter database set delay de durability e disable lembrando isso já é o comportamento padrão você pode permitir que aconteça ou seja a load e aí a durabilidade vai depender da configuração a nível de transação que é o próximo slide você vai configurar da mesma forma alter database set delay a load e no comit da transação você vai falar se você quer que ela seja fully durable ou delayed durable e você tem aí a configuração força de onde você vai falar que todas as transações da sua base de dados independente do nível de configuração na transação ela vai ser delayed durability esse é um cenário esse é um cenário mais digamos assim que vai te dar um maior throughput mas é um mais propenso que você em eventual falha possa perder dados porque todas as suas transações vão ser delayed durability delayed durability e a nível de transação é muito simples você vai na sua cláusula commit você vai estender um pouquinho mais vai dar um commit trans with delayed durability on para ligar e off para desligar isso só vai vai funcionar quando você tiver com a sua base de dados habilitada para a load se tiver disabled não vai importar o que você colocar lá ele vai ignorar e se tiver força de você colocar off também aqui na transação ele vai ignorar essa sua configuração Edvaldo temos aqui uma interoperabilidade como funciona delay como você tem um delay de durability se você cumpre over clustering o comportamento é normal se você como se fosse em uma instância stand on você está com um delay de durability se acontece um crash ou um failover seu serviço vai cair e você pode perder transações na replicação elas não são replicadas então as transações que estão no odd buffer não sofrem replicação somente quando entra quando ela é feito o flush dessa transação para o log de transações com SP flush log o log cheio ou a execução assim como a mesma log shipping somente transações do label vão ser enviadas para o target para onde você está fazendo o shipping uma vez que as transações se tornam do label ela vai ser backupada e transferida backup de log é a mesma coisa você não tem backup das transações que não são full durable uma transação delayed ela não vai ser escrita no log então consequentemente você não vai conseguir fazer backup dessa transação e aí temos o change tracking o CDC que são features aí para você capturar as alterações feitas em tabelas todas as transações se você habilita uma tabela para o CDC todas as transações vão ser full durable tá o crash cover quer dizer que quando acontece um crash na sua base ele vai garantir a consistência ou seja se você perder transações você pode perder transações mas o que está no disco está no disco e quando você subir você vai estar no estado consistente da sua base você não vai estar no meio de uma transação que começou e não terminou isso poderia dar maiores problemas cross database e MSDTC quando você faz linked server com várias transações todas as transações que são distribuídas automaticamente elas são full durable ou seja se uma transação é distribuída entre três servidores SQL Server ou utiliza mais de uma base automaticamente ela se torna full durable e o always on e milling a mesma questão quando você coloca delay de durable ele não consegue garantir a durabilidade você pode perder dados da mesma forma que por exemplo na replicação e no failover cluster pessoal estamos chegando já na demo quais são os benefícios como eu já falei em maior throughput do log liberação mais rápida de logs você vai ter você vai ter a sua base de dados performando mais vai ficar mais rápido mas como a famosa frase não existe almoço grátis você tem que ter o cuidado que você pode perder dados então quando é que eu vou habilitar isso? somente quando você puder perder dados você pode fazer testes ver eu não consegui não perdi não consegui fazer com que eu perdesse dados mas no ambiente de produção isso vai acontecer então qual a nossa conclusão? essa é uma excelente feature ela é poderosa vai dar maior vazão na sua base de dados só que ela é uma feature perigosa ela deve ser usada com muita cautela eu não aconselharia a ser colocada por exemplo em nenhuma base de dados or em um ambiente de produção de nenhuma empresa a menos que qualquer perda de dados de poucos dados que não vai perder um banco também mas ela possa ser facilmente refeito dessa transação se é um lançamento manual das vendas do dia ou coisa assim tudo bem mas se é algo automático uma instituição crítica com requisitos de autodisponibilidade é preciso estudar bastante e pensar se o delay de durabilidade vai ser útil ou não e mais uma vez somente se houver tolerância a perda de dados caso contrário não habilite não fale que o Edvaldo falou para habilitar que eu vou negar até a morte compartilho agora para a nossa demo tem alguma pergunta que vocês querem fazer pode prosseguir faz o final consegues me ouvir estou Edvaldo Edvaldo doutor consegues me ouvir oi André desculpa acho que eu dei um problema no meu som aqui se estavam me ouvindo sim sim tens me ouvir ah tá tudo bem tem alguma pergunta sim sim tem aqui duas perguntas eu já tenho que tentar interromper mas já percebi que não estavas a ouvir vou deixar colocar duas uma do André Savioli que tinha a ver com uns slides atrás que era sobre quando falavas sobre o log buffer e a questão do checkpoint em que ele te questiona se ocorrer um checkpoint e ainda tiveres dados no log buffer que não foram escritos no transaction log o checkpoint força o log flush ou não? sim eu acabei me esquecendo de colocar aqui também mas o checkpoint é uma das coisas que também força um flush desse log justamente para garantir a consistência no dado porque o checkpoint vai lá no no data cache vai pegar as páginas e vai fazer um flush das páginas de dados pro disco de dados mas antes disso ele vai pegar o log buffer e fazer um flush no disco tá foi peço perdão aí alguma coisa que eu esqueci de colocar aqui ok o André agradece-te a resposta está perfeito agora aqui uma outra questão que também já estava aqui na Q que tem a ver com aquele slide que tu estiveste a mostrar os três tipos de transações que podem haver usando esta feature em que o Dennis te pergunta-se quando tu dizes que apenas fazes transações durable ao falar de compatibilidade quer dizer que essas funcionalidades não funcionam quando o delay durability está habilitado ou que funcionam mas essas funcionalidades apenas capturam a transação após ela ter sido persistida a sincronamento deixa eu ver qual é o slide anda para trás essa mesmo essa Sim, ele diz que quando tu dizes que as transações são durables, ao falar da compatibilidade, isso quer dizer que as funcionalidades não funcionam quando o delay durability está habilitado, ou que funcionam, mas essas funcionalidades apenas capturam a transação após ela ter sido persistida assincronamente. Então, aí depende da funcionalidade. Por exemplo, a replicação, a feature da replicação vai funcionar, só que você não vai replicar a sua transação enquanto ela não se tornar durable. Então, depende da funcionalidade, mas o delay durability habilitado não vai atrapalhar nenhuma feature do SQL. Ele não vai atrapalhar o always on, ele não vai atrapalhar a replicação. O que pode acontecer é que você não vai replicar ou vai fazer o comportamento da feature com as transações enquanto elas forem delay durability. Corretíssimo. Já agora o André só pergunta-te, e se forem operações minimamente logadas, como por exemplo do bulk log, como se comporta no delay durability? Se você tem o bulk log, o que ele vai fazer flush para o log vai ser da mesma forma, só que você vai ter menos flush para o log e a sua transação vai se manter da mesma forma. Então, essa pequena quantidade que ele vai escrever no log também se torna delay durability. como isso, completamente. Ok. Vamos fazer o seguinte, eu prossego para a demo, eu já te faço outra pergunta no fim aqui em relação ao Zan.net. Podemos continuar. Vamos ver a minha tela? Sim, sim. Por certo. Bom, então aqui eu vou fazer a criação de uma base de dados no meu disco externo, com MDF e LDF. vou criar uma tabelinha para testes, com identity, nome e texto. Uma coisa bem básica. Está aqui, tudo criado sem erro. E eu vou ver quais são as opções de configuração para essa feature. Primeiro, eu vou mostrar aqui, sem ter alterado em nada, eu criei a minha base chamada PED24H português, porque o meu modelo dela é full e ela está disabled. Os modos de configuração de banco, que eu falei anteriormente, você pode ter disabled, que ele estava, você pode ter o modo forced, que você vai dar um alter database, nome da base, set delay durability forced. Então, eu vou rodar esse comando aqui. E agora eu vou fazer um select na sys database, para mostrar aqui o delay durability 10 que passou para forced. Da mesma forma, eu posso ter o aload. E voltar também para o default, que é o disabled. Eu também posso fazer essas configurações de interface gráfica. Eu vou vir na propriedade da minha base. E aqui em options, eu tenho a opção... Deixa eu achar aqui... Delay de durability. Então, eu tenho as três opções aqui. A load forced, a load disabled. Essas são as opções de se configurar. E o modo de configuração da transação. Eu posso... Deixa eu ver aqui como é que ficou... Então, a minha base está disabled. Então, eu vou alterar para a load. Se eu quiser utilizar esse modo de configuração na transação. E aqui eu tenho a opção. Eu vou abrir uma transação. Begin tran. Criar uma tabela A com um campo I. E no commit, eu vou passar. Commit with delay durability on ou off. Então, a minha transação vai vir aqui. Vou executá-la. Foi executada com sucesso. Vai ser transparente. Nesse momento, certamente, o SQL Server já persistiu a minha transação no disco. Porque ele é assim, mas a transação não fica lá esperando o tempo passar lá, podendo ser perdida. E a transação também colocada como off. Esses são os modos de configuração. Agora, eu vou simular um cenário aqui, onde é positivo o uso desse delay de durability. Então, a minha base está criada. Eu vou, através da dmd, sysdmi ou virtual firestacks, eu vou pegar essa minha base de dados e vou olhar o arquivo ID número 2, ou seja, meu arquivo de log. Existem algumas pequenas melhorias também no arquivo de dados, por conta dos rushes, do que o checkpoint insere. Mas agora eu quero olhar só para o arquivo de log, que é o que realmente vai me fazer a diferença aqui. Então, criar base não tem, só tem uma tabela, não tem dado nenhum naquela tabela. Não tenho aqui os dados do meu arquivo de log. Aí eu estou, que é o tempo que eu esperei médio para além dos segundos, etc. O que eu vou fazer aqui é, eu vou criar na tempdb, três tabelinhas, antes, habilitado e desabilitado. Eu vou criar essa tabela para persistir a minha sysdmi ou virtual firestacks, antes de eu executar os testes. Então, eu vou rodar esse comandinho aqui. Essa é a minha saída. Eu persisti esses dados em uma tabela chamada antes que está lá na minha tempdb. Não uma tabela temporária, é uma tabela normal. Agora aqui, eu tenho que garantir que esteja disabled. Eu não quero que as minhas transações tenham comportamento de delay e de durabilidade. Eu quero que ele clique em disable. Então, eu vou vir aqui e alterar para disable. Ok? Eu configurei aqui um perfmon. Não está dando para ver, mas eu vou habilitar e depois a gente faz a análise dele aqui. Habilitei meu perfmon. Distante. Pronto. Voltei para cá. Ele tem uma perfmon. Eu vou inserir 20 mil registros. Isso durou aproximadamente 41 segundos. Eu vou executar esse comando aqui. Se você quiser ver a pergunta aí enquanto isso, o André, a gente pode ver. Agora até posso dizer, eu vou colocar uma questão, minha pessoal. Sabes que esta feature, tens de ter a voz de olhos em compatibility level 120? Sim. Tem que ter compatibility level 120. Ela foi introduzida no 2014. E eu sinceramente não testei com modo de compatibilidade menor, mas eu posso afirmar que com 99% que sim. Sim, também. É uma excelente questão, mas eu sinceramente não testei. Eu acredito que sim. Eu também acredito. Vou te colocar aqui a questão então do Ozan, que é também bastante interessante e pertinente. Como é que se comporta o versionamento do registro quando trabalhamos com a base de dados com o Snapshot Isolation Level? Nessa forma, como as outras features do SQL Server, ele vai versionar o registro quando ele for escrever no disco. Na verdade, o versionamento não vai alterar o comportamento do Delay. As transações vão continuar Delay, quando elas forem persistidas, ele vai fazer o versionamento. Então, isso vai implicar na persistência dessa transação no seu arquivo de log. Como a gente sabe, o Snapshot não tem o database Snapshot, desculpa, mas ele não tem o arquivo de log e ele vai fazer a persistência na mão. Não sei se eu for muito claro. Eu acho que não, mas o comportamento vai ser o mesmo. As transações vão ser persistidas antes de serem versionadas, vamos assim dizer. Acho que agora ficou mais... Eu vou propor o seguinte, Osano, se ficaste satisfeito com a resposta, diz-me depois qualquer coisa aqui no chat que eu estou a ver. Está aqui outra questão, agora do Denis, que ele pergunta que se quando o Delay Durability está configurado como allowed, qual a instrução que faz com que uma transação seja Delay? Você tem que, no commit da sua transação, você tem que passar commit, deixa eu mostrar aqui de novo, você tem que explicitar aqui no seu commit de transação que ela vai ser Delay. Se você não explicitar, ele vai fazer com que ela não seja. Certo. Pode ser. Então, eu executei esse aqui, o meu insert de 20 mil registros em 35 segundos. Eu vou persistir aqui, no tempo de ver uma tabela chamada desabilitados dados, depois de rodar esse insert. Os dados do meu arquivo de... Ok, então lá. Agora o que eu vou fazer... Perdão. Eu vou excluir minha base de dados, tá? Esse script, ele já... Eu verifico se ela existe, exclui e cria novamente. Está sendo usado aqui. Pronto. Não tive erro, ela foi excluída e criada novamente. E agora eu vou fazer esse mesmo processo, eu vou forçar que as minhas transações sejam Delay de Durability. Delay de Durable. Tá? Então, eu alterei para Forceit. A minha tabela está vazia. Ok. E nesse ponto eu vou inserir mais 20 mil registros. Eu vou inserir mais 20 mil registros, só que agora com a opção da transação estar como Delay. A gente espera que essa inserção seja muito mais rápida, porque como eu falei, ele vai te dar um truco maior e não vai necessariamente aguardar a escrita das suas transações no disco. Pronto. 15 segundos. Contra 35 segundos da transação anterior. Eu vou pegar esses dados aqui. Também vou persistir lá na minha... Na minha tabela chamada Habilitado, meu tempo TB. Porque eu quero mostrar aqui no final, a diferença entre esses dois registros. Entre essas duas, do desabilitado para o habilitado. Quando você tem a base habilitada com o Delay e quando ela está desabilitada. E aí, o tamanho... Isso aqui não deveria estar diferente. Deixa eu te olhar isso aqui depois. Mas a gente pode perceber que o IO stall, ou seja, a média do IO é de 22 mil quando ele está desabilitado para 14 mil e 500 quando está habilitado. O número de escritas no meu lado de transação, para 20 mil registros, quando eu não estava desabilitado, ou seja, com o meu comportamento padrão, eu escrevi 22 mil e 800 vezes no meu disco. Enquanto com o Delay de Durability habilitado, eu escrevi 4 mil e 273. Se eu olhar aqui nos bytes escritos, a cada vez que eu escrevi no disco, a média foi de 4 mil e 633. Ou seja, ele escreveu menos bytes, mas muito mais operações de IO quando eu não estava com a feature habilitada. E com ela desabilitada, eu escrevi mais, em quantidade maior de bytes, porém muito menos vezes. Isso faz com que o meu Tropux seja muito maior, justamente por conta de que a escrita em disco é uma das operações mais caras que eu tenho no meu banco de dados. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, o tempo parece que está se esgotando aí. Eu quero mostrar rapidinho o Perfmon, que a gente fez a coleta. Vocês conseguem ver? No momento ainda não. Tens refocado o teu BLG? Então, esse aqui é o 22,59, é o exato perfumo que eu acabei de coletar. Eu vou abrir ele aqui para a gente ter uma percepção. Vou inserir alguns contadores aqui. Não sei o que nosso tempo está se esgotando aí, mas... Eu vou pegar o Disc Transfers Per Second. Acho que esse aqui já vai ser suficiente para a gente... O que eu quero mostrar aqui é que nesse ponto, a gente pode ver que a média de transferência, ou seja, a latência do disco, a latência do disco é muito maior nesse ponto aqui que eu estava com o meu... com a minha feature desabilitada... Eu estava com o meu delay de durabilidade desabilitado. O Disc Transfers Per Second, a latência para escrever no meu disco é muito maior do que quando ele estava habilitado. E da mesma forma, se eu pegar aqui um contador, por exemplo, bytes... LogWriteWeights, ou seja, as esferas que aconteceram por conta da escrita no log, foram extremamente maiores quando eu fiz a minha transação Full Durable do que quando eu fiz a minha transação Delayed Durable. Isso implica nos dizer que, inevitavelmente, você vai ter um troco maior e vai ficar muito mais rápido as suas transações. Tá bom? Pessoal, nosso tempo está meio em cima aí. Sim. É isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se tiver mais alguma pergunta aí, eu passo a palavra para o André. É, é só... Temos aqui neste momento só mais uma. Em relação ao... O André pergunta-te... Mesmo que existe... Mesmo que tu forces o comando para forçar a transação a usar o Delayed Durable, até existe algum tipo de operações que nunca usam o Delayed? Operações que nunca usam o Delayed? Ou seja... Sim, as operações que fazem parte, por exemplo, de uma transação distribuída. Em hipótese alguma, elas vão ser Delayed Durability. Toda transação distribuída, ou o Cross Database, você vai selecionar de uma base em outra, ela vai ser Full Durable. Então, existem sim algumas transações que, independente da sua configuração, ela vai ignorar isso e vai ser Full Durable. Ok. Pessoal, tem mais alguma questão? Enquanto eu faço as despedidas, se alguém tiver mais alguma questão, pode colocar. Edvaldo, resta-me agradecer pela excelente sessão. Muito obrigado pelo tempo que tu despendeste, nesta sessão que acabaste dada para todo o público que teve presente. Foi bastante positiva. Também agradecer a todos os presentes e a todas as perguntas que foram feitas, e a interação que houve entre mim e o Edvaldo, na colocação das perguntas. Não há muito mais a dizer. Só vos queria referir que vamos ter, com muita pena, a aproximação vai ser a nossa última deste evento, deste ano. Vai ser o Marcones a falar sobre Big Data Analytics, com Hadoop, SQL e NoSQL. Bom, o Webcast está quase, quase, quase a começar, por isso, se não tiverem mais nenhuma pergunta a fazer ao Edvaldo, eu agradecia que começassem a sair deste Webcast e a entrar no próximo, por favor. Edvaldo, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela presença de todos aí. Espero que tenham gostado. E eu devo colocar, no máximo, depois de amanhã, no meu blog, edvaldocast.com, esses scripts que eu utilizei e a apresentação também. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Edvaldo. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Edvaldo.